Ela faz minha cabeça ferver Ela faz o meu corpo tremer Ela faz meu juízo arder Quando o ninguado eu ver Ela faz minha cabeça ferver Ela faz o meu corpo tremer Ela faz meu juízo arder Aquele dia parecia tudo normal Até a hora que ela deu um ponto final Desesperada eu não parei de tentar E conformada eu só queria conversar Mano a conta chamou o elevador Desconfiado o condomínio todo parou Meu Deus do céu eu não sei mais o que fazer Por muito a pouco e por muito pouco eu não quero perder você Chega mais Prometo que a partir de hoje eu vou fazer bem mais Café na cama com pijama duas vezes por semana ou mais No caminho a gente passa até na casa dos seus pais No caminho a gente passa até na casa dos seus pais No caminho a gente passa até Ela faz minha cabeça ferver Ela faz o meu corpo tremer Ela faz meu juízo arder Quando ligo a TV Ela faz minha cabeça ferver Ela faz o meu corpo tremer Ela faz meu juízo arder Aquele dia parecia tudo normal Até a hora que ela deu um ponto final Desesperada eu não parei de tentar E conformada eu só queria conversar Bateu a ponta chamou o elevador Desconfiado o condomínio todo parou Meu Deus do céu eu não sei mais o que fazer Por muito a pouco e por muito pouco eu não quero perder você Chega mais Prometo que a partir de hoje eu vou fazer bem mais Café na cama com pijama duas vezes por semana ou mais Passear com o cachorro, lavar, faça e fazer um bolo Chega mais Prometo que a partir de hoje eu vou fazer bem mais Café na cama com pijama duas vezes por semana ou mais No caminho a gente passa até na casa dos seus pais No caminho a gente passa até na casa dos seus pais No caminho a gente passa até na casa dos seus pais No caminho a gente passa até Quando a esperança de uma noite de amor Te trouxe a vontade para viver mais E a certeza que a noite terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar-se de calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Eu tô cansado de sofrer Quero dançar-se de calor E poder só olhar o universo em torno de você E poder só olhar o universo em torno de você Agora que voltou Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Obrigado.